Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu já te chamar de trouxe uma brincadeira muito legal! Sabe qual é? Trua Pirula! Vocês já ouviram falar? Vamos lá? Primeiro a Tia Marta vai mostrar como nós vamos fazer essa brincadeira. Só um pouquinho a Tia Marta vai mostrar. Trua Pirula, Trua Pirula, Trua Pirula. Esse é o movimento da brincadeira. E nessa brincadeira nós vamos ter o conceito de abre, fecha e tu anda e para. Do dorme, acorda. Vamos lá brincar com a Tia Marta? Vamos lá? Tula birula, tula birula, tula birula, ha 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 ha, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Tula birula, tula birula, tula birula, tula birula, ha 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 ha, enda para, enda para, enda para. Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Tula birula Tula birula Tula birula Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijão! Tchau, tchau!